A presença dele está aqui Já na alva-luz do dia arraiar Lá estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua bênção lutou E jamais desistiu Jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não saía dali Sem tua bênção nas mãos De tanto Ele insistir Um anjo Ele tocou E abençoado Ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me dobrar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Eu preciso de Deus Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui E não vou sair quando o Senhor vem me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Sobre mim Põe a mão sobre a sua cabeça, meu irmão Amor, minha ganhaçória A unção de Deus está sendo derramada aqui Aleluia Não arcava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem tuas bênção nas mãos Eu De tanto Ele insistiu O anjo Livre da cor Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Não vou sair daqui Só sei quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Eu preciso de uma bênção Eu preciso de uma bênção Eu preciso de uma bênção Se ela eu não vou sair daqui Só sei quando o Senhor me tocar Quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Sem te sentir Sem te sentir, Senhor Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Mas o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Eu preciso de uma bênção Eu preciso de uma bênção Não vou desistir Se ela eu não vou sair daqui Só sai quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Sem eu ganhar Não vai impedir a unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Sobre mim Sobre nós Aleluia Muito obrigado por assistir os vídeos compartilhados em nosso canal Deixe seu pedido de oração nos comentários Vamos orar por você e toda a sua família Te espero no próximo vídeo Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua vida